Música Música Muito boa noite amigos e amigas do Esporte na TV da Noite de hoje segunda-feira 26 de março de 2018 começando aqui no canal 14 da NET a Vale TV nas cidades de Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha o seu encontro diário do esporte para falar muito de futebol porque tivemos rodada muito importante no final de semana a rodada de ida das semifinais do Gauchão 2018 o Grêmio atropelando o Avenida lá em Santa Cruz do Sul por 3 a 0 o Grêmio com um pé e meio, praticamente dois pés na final do Gauchão e no outro jogo, um confronto equilibrado o São José empatou com o Brasil de Pelotas em 1 a 1 o jogo da volta na quarta-feira na cidade de Pelotas e o jogo do Grêmio Avenida também na quarta-feira 21h45 na Arena tivemos também divisão de acesso o Clube Esportivo Aimoré empatando 0 a 0 com o Bagé ontem à tarde em São Leopoldo e o Igrejinha, ufa! primeira vitória vencendo por 2 a 1 a equipe do Brasil de Farroupilha ontem à tarde o Igrejinha saindo da zona de rebaixamento e o Aimoré hoje segundo colocado do seu grupo o Esporte Clube Novo Hamburgo se reapresentou hoje à tarde no Estádio do Vale visando a Série D do Campeonato Brasileiro a Série D que começa no próximo dia 22 de abril Novo Hamburgo agora sobre a orientação do Paulo Henrique Marques o Paulo Henrique Marques com auxílio do Fábio Capone do Anderson de Lazare, o preparador físico e também o Kleber Sgarbe, o preparador de goleiros do Novo Hamburgo que já fez um treinamento físico na tarde de hoje amanhã novo treinamento pela manhã, outra tarde se preparando para a Série D do Campeonato hoje foi a apresentação oficial da nova comissão técnica e também a reapresentação do grupo de jogadores a seleção brasileira voltando a campo amanhã às 15h45, horário brasileiro o reencontro Alemanha e Brasil mas quem entende muito de futebol está comigo hoje para a minha satisfação aqui no Esporte na TV conhece tudo de futebol gaúcho, futebol nacional futebol internacional, futebol regional aqui à minha esquerda e à direita do seu vídeo ele estava todas as terças, quintas aqui na Vale TV no comando aqui, muito bem comandado por sinal no Esporte na TV é o Jairo Cuba, boa noite Jairo seja bem-vindo à mesa boa noite Daniel, boa noite ao telespectador da Vale TV uma satisfação mais uma vez estar presente agora na segunda-feira aqui com o teu convidado gente que está sempre junto nas transmissões aqui no Esporte na TV tem o Converso de Peso também para a TV São Léo enfim, sempre ao lado do telespectador da Vale TV para falar um pouco desse tudo aí que tu disseste, comentaste Daniel, importante lógico as semifinais do Campeonato Gaúcho começaram ontem a vitória já quase de forma definitiva do Grêmio na semifinal contra o Avenido 3x0 que encaminhou muito bem essa vaga na final o jogo equilibrado entre São José e Brasil de Pelotas o São José com um predomínio maior largou na frente podia ter ampliado o placar e aí a velha é máxima quem não faz, leva e aí no finalzinho lá o Brasil de Pelotas conseguindo empate também lógico divisão de acesso aí o Aimoré empatando em 0x0 com o Bagé um resultado normal, diria não estava no Cristo Rei mas as informações é que foi um jogo igual duas equipes que estão lá na parte de cima da tabela do seu grupo o Aimoré é segundo, o Bagé é terceiro então equipes aí iguais, digamos assim um resultado até normal para o momento aí das duas equipes e o Igrejinha, como você disse, finalmente né conquistando a primeira vitória, o 2x1 aí que pelo menos coloca o Igrejinha na trilha das vitórias, é isso que a gente espera o Jairo Clube, primeiro momento então parabenizando o Jairo que já foi assessor assessor do Clube Esportivo Aimoré parabenizando pelo aniversário do Índio Capilé nosso vizinho aqui ao lado pelos 82 anos hoje, Jairo isso mesmo, grande Clube Esportivo Aimoré onde eu tive a satisfação, né de durante 3 anos ser assessor de imprensa sou do Senhor Alpoldo primeiro jogo da minha vida era, né, guri meu pai me levou, foi no Cristo Rei para assistir o Aimoré então, clube da minha cidade 82 anos e tomara, né quem sabe aí, nesse ano de 2018 retornando, né, à primeira divisão mas pelo menos já demonstrando que vai fazer uma boa campanha vai brigar, né claro que tem Pelotas, tem o Ipiranga-Gerichim tem outras boas equipes aí nessa divisão de acesso mas o Aimoré eu tenho certeza que pelo menos brigar vai e, poxa, parabéns a toda a torcida Índio Capilé lá de Senhor Alpoldo, né 82 anos de muitas emoções, né olha, grandes momentos vividos no Clube Esportivo Aimoré lógico, o maior deles até, né que nem eu digo, vou levar para o resto da minha vida o título de 2012 da segunda ou terceira ou ano, enfim mas é o título que dá estrela à camisa do Aimoré e o... e lógico, o acesso na sequência também à primeira divisão momentos muito marcantes dentro do Aimoré o Aimoré que, neste começo de 2018 esteve disputando a Copa do Brasil consequência do vice-campeonato na Copa da Federação do ano passado e isso, a Copa Paulo Santana, né onde acabou perdendo a final para o São José que terminou como campeão da Supercopa Gaúcha há poucos dias aí contra o Novo Hamburgo o Aimoré disputou o jogo contra o Cuiabá lá do Mato Grosso um jogo único, né acabou sendo derrotado no Clube de Estorri por 2 a 1 vencia até quase 30 do segundo tempo teve uma oportunidade clara o jogador Carlos Eduardo era ele, a goleira e o gol para fazer o gol e aquelas coisas do futebol, né tentou tirar um pouquinho mais do goleiro e ela passou raspando o poste e dois minutos depois tomou o gol de empate aí tentou se atirar para frente para fazer o segundo gol até porque o empate, nessa primeira fase classificava o visitante, né não conseguiu e lógico não tinha nem goleiro quando tomou o segundo gol já há mais de 50 minutos o goleiro Pablo estava tentando fazer o gol lá no escanteio acabou tomando contra-ataque no segundo gol mas não invalida, né foi uma experiência espetacular primeira vez na história que o Aimoré disputou uma competição nacional justamente nesse ano, né no ano dos seus 82 anos então mais uma vez parabéns aí ao Aimoré e tomara que siga essa trilha, né já no mês de janeiro também teve a segunda participação na Copa São Paulo de Futebol Júnior também importante onde o Aimoré foi a única equipe, Daniel que não perdeu para o campeão Flamengo empatou em 1x1 na primeira fase acabou depois sendo eliminada nas oitavas não é oitavas, né a Copa São Paulo tem várias fases mas enfim, numa fase seguinte ali pelo Curitiba também num jogo atípico tomando um gol lá no finalzinho mas de qualquer forma assim grandes momentos tem vivido a torcida do Aimoré principalmente aí de 2011, 2012 pra cá tem conseguido se manter em alto nível, né mesmo que tenha tido a queda para a divisão de acesso ali no ano de 2016 mas continua numa divisão de acesso e sendo protagonista o que é muito importante e como é que tu avalias esse trabalho do Arilson Costa o Arilson que já fez um bom trabalho na equipe sub-20 e agora no âmbito profissional olha, pra mim é um dos grandes técnicos que nós já temos e que ainda teremos para voos mais altos, né tomara eu como aimoresista que eu brinco que nunca o Arilson saia do Aimoré porque ele faz um grande trabalho demonstrou qualidade eu ainda era assessor de imprensa quando ele chegou no Aimoré pra treinar o sub-17 no Aimoré ele estava morando em Santa Catarina aí veio pra São Leopoldo começou um trabalho e vem demonstrando toda a sua qualidade foi campeão da Copa Federação Gaúcha sub-19 no ano de 2015 com a garota do Aimoré algo em mais de 30 anos que não ocorria um título nas categorias de base do Aimoré um título oficial da Federação revelou aí o Matheus Norton que agora, ontem, né foi campeão com o Fluminense lá da Copa da Taça Rio ou seja, os jogadores e outros jogadores, jovens, valores aí que já saíram do Aimoré estão desenvolvidos o seu futebol em outros clubes do interior do estado ou pelo Brasil ele tem essa facilidade de revelar atletas e mais do que isso conhece muito futebol na equipe profissional tá fazendo um bom trabalho sim eu acredito que tem tudo pra quem sabe pelo menos brigar como eu disse eu acho que o Aimoré vai brigar nas cabeças o Aimoré tem chance sim de subir e quem sabe, né no ano de 2019 termos nós novamente um clássico do Vale na primeira divisão porque quis, né o destino, o futebol, enfim e é um pouco de sorte também que o Novo Hamburgo se mantivesse na primeira divisão e agora vai do Aimoré fazer sua parte e tentar o acesso Jair, então vou te pedir pra tu pegar isso aqui como é que vamos abrir ascoas, a colinha como é que foi a rodada aí número 5 da divisão de acesso aí vamos lá então o Inter de Santa Maria bateu o Guarani de Vênus Soares pelo placar de 1 a 0 lá em Santa Maria no Presidente Vargas o Aimoré empatou com o Bagén 0 a 0 como a Gengen já disse no Cristo Rei o Lajadense ficou no 0 a 0 com o São Gabriel São Gabriel São Gabriel, né 0 a 0 tu sabe que o São Gabriel já foi e voltou umas 10 vezes do futebol profissional, né mas agora novamente disputando aí a divisão de acesso o Pelotas fez 4 a 1 no Santa Cruz Santa Cruz que tá chegando uma bilha, né pra treinar a equipe lá de Santa Cruz é a Gangoa também no futebol de Santa Cruz na zona do rebaixamento o Santa Cruz exato é o Lanterna do grupo, né o A Gangoa também no futebol de Santa Cruz, né o Avenida lá em cima vivendo um momento de semifinal de gauchão dos 4 melhores do estado e classificado pra Série D de 2019 e o Santa Cruz nessa situação correndo risco até mesmo de ir pra uma terceira hora o Igrejinha como a gente já falou bateu o Brasil de Farroupilha pelo placar de 2 a 1 resultado importantíssimo aí pra equipe de Igrejinha o Glória ficou no 1 a 1 com o Tupi o Ipiranga de Erechim lá do meu amigo Renan Mobarak leopoldense ex-gerente de futebol do Aimoré fez 1 a 0 no passo fundo e o esportivo ficou no 1 a 1 com a União Frederiquense os resultados aí da quarta rodada, né quinta rodada quinta rodada da divisão de acesso e a classificação da divisão de acesso após 5 rodadas tem no grupo A o Pelotas na liderança com 11 pontos em segundo lugar o Aimoré com 10 em terceiro lugar o Bagé com 9 fechando o chamado G4 o Inter SM o Inter SM num crescimento com 7 pontos né Jair? incrível né começou naquele confronto contra o Aimoré perdinha em casa e eu ouvia isso até antes do início do campeonato que o Inter de Santa Maria não estava legal não estava numa preparação boa ia brigar só para não cair e pelo contrário está conseguindo reverter essa situação o Santa Cruz eu tinha essa mesma informação que o Santa Cruz não estava legal na sua preparação que ia brigar só para não cair e esse está confirmando essa expectativa negativa em quinto lugar na chave o Lajadense treinado pelo Daniel Franco com 6 pontos em sexto lugar e esse time eu acho que pode crescer ainda o Lajadense eu acredito muito no trabalho do Daniel Franco e acredito que o Lajadense vai agregar peças importantes a sua equipe também em sexto lugar o Guarani de Venâncio com 4 o Guarani de Venâncio que tem o Diego Ziga o Diego Ziga que foi o diretor de futebol gerente de futebol do Esporte Clube Novo Hamburgo no ano passado e agora no começo do ano fez um trabalho no São Paulo de Rio Grande sorte é o Diego no Guarani de Venâncio em sétimo lugar o São Gabriel com 3 em oitavo lugar na zona de rebaixamento o Santa Cruz com 2 no outro grupo que é o grupo B tem o Ipiranga o Ipiranga que concomitantemente jogará a série C do Campeonato Brasileiro e também a divisão de acesso o Ipiranga lidera o Ipiranga lidera com 10 em segundo lugar o Glória de Vacaria com 10 em terceiro lugar o União Frederiquense com 9 em quarto lugar a equipe do Passo Fundo fechando o G4 com 7 pontos em quinto lugar também com 7 o Tupi em sexto lugar o Esportivo com 5 em sétimo lugar o Igrejinha saindo da zona de rebaixamento com 4 em oitavo lugar o Brasil de Farroupira com 2 a próxima rodada toda a rodada quase toda a rodada a rodada número 6 agora na quarta-feira às 19h em São Leopoldo Aimoré e Santa Cruz às 20h em Bento Gonçalves tem Esportivo e Passo Fundo às 20h30 em Lajeado tem Lajeadense e Inter-SM às 19h30 na cidade de Bagé Bagé e Guarani de Venâncio às 20h em Vacaria Glória contra União Frederiquense às 19h lá em Erechim o jogo de Igrejinha Ipiranga e Igrejinha e a rodada começando à tarde lá em Criciumalco o jogo Tupi e Brasil de Farroupira às 15h30 o fechamento da rodada na próxima quinta-feira às 20h30 tem Pelotas e São Gabriel mas o Esporte na TV vai para um breve intervalo e depois continuaremos a falar de futebol futebol gaúcho e muito mais